Gente, olha isso, feriado por aqui, os amigos chegaram aqui que as coisas fizeram, a carninha, gente, olha que delícia, olha que cuidado que ela teve que fazer, né? Alho fritinho em cima, cheiro verde, assaladinha, preparei, né? Olha, purê também que ela fez, Lidiane, aqui tem feijão temperadinho que eu temperei. Olha, gente, que lindo, ó, quem tem amigos tem tudo aí, ó, olha ele aí, ó. Casal fomega, Almir e Gianni, ó, arroz, arrozinho também, temperadinho, arroz eu fiz, né? E a Lidiane fez a carne, purê, que benção de Deus, chegaram aqui, vamos fazer o almoço, vamos fazer o almoço, disseram as coisas, e aí, ó, tá aí, fluiu. Ei, Laurinda, ei! Coisa boa, Rael, gostoso? Na trás do povo. Aí, olha aí, ó, aqui fez o almoço, aí fez o almoço. Ai! Olha só, aqui, uma limonada, uma limonadinha com casca e tudo de limão, ó. Hum! Vai dar um suador? Rael, olha só. É, é. Tá, tá, mamãe. Peneira o caldinho pra ele, feijão, peneiradinho. O que você não proporciona nesse momento, eu disse, eu falo que Deus, ele é um único, gente, um propósito. Toda vez que a gente tá junto, há um propósito. De amizade, de sinceridade, de lealdade, né? E eu sempre falo, eu falo que a gente, toda vez que eu puder, tá com vocês, eu vou tá. Porque vocês abrirem a porta aqui, eu acho que ninguém faz isso. Ninguém, ninguém nesse mundo. Abre as portas pra pessoa, trazer a família, pra estar dormindo, comendo o que vocês estavam bebendo, bebendo o que vocês estavam bebendo. Ninguém faz isso. E a gente viu, assim, o carinho de vocês, com a minha família, né? Com o meu novo, né? Com o meu filho, o Luan, que esteve aqui também, que estava quente. Isso a gente não tem, é... Não é pagável, isso não é pagável. Pode fazer várias coisas, mas não é pagável. Né? E isso eu tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. Todo momento que a gente tá junto, a gente brinca, a gente se ria, a gente se diverte. A gente vê alegria, pô, viu meu sobrinho aí tirando a carteira, Daqui a pouco tá no quartel, o outro aqui, né? Você está estudando. E eu creio que a Deus vai abrir uma porta muito grande pra você. É aquilo, é se alegrar com o seu alegre. E também, quando a minha tristeza, vocês estavam comigo na minha tristeza. Um momento lá de angústia, lá naquela correria, a cara ficou quase pegando fogo. Vocês ali prontamente abriam a porta pra Deus. A gente vê isso. E eu sempre sou sincero com a minha família lá. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sincero. Porque o que te leva é amigos. Ai, da Bíblia, filho. Ai, daquele que não tem amigo. A Bíblia fala. Ai, daqueles que não tem amigo. No momento da tristeza, no momento da angústia, né? Eu vi quem são meus amigos. No momento que eu precisei, eu vi quem bateu nas minhas costas. A gente é amigo, machucado que irmãos, né? É, amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que entra, quando todos vão embora. Isso aí. Caramba. Aí, eu vi isso. Eu tive que sentir isso na pele, né? É só pra agradecer a Deus. Não tá orando. Não sei se você falou que é que é o 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 que é. Isso aí eu tenho que agradecer. Dito, Senhor, quebra tudo mal, Pai. E cada vez, Senhor, o elo vem a cada vez mais se afirmar. Eu vou estar junto, Pai que vivo. Um ajudando o outro, um chorando pro outro, um assalivando pro outro. Deus, proporciona mais momentos bons como esse, Pai que vivo. Nós entregamos nossa amizade na tua irmã, entregamos nossa família na tua irmã. Senhor, esse banquete, Senhor, nos proporcionou, nos abençoa. Que a gente não venha passar mal com nada. Que a gente não venha fazer mal. Mas eu creio que o Senhor é Deus tremendo. Eu sei que tá tudo delicioso e gostoso. Pra honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Te agradeço com tudo em nome de Jesus. Amém. Ó a filha do quartel. Ó a filha do quartel. Ó a filha do quartel. Ai, gente. Deus é bom demais. Só não deixa eu ver o pedido. Então, faz a tinta. Você quer quebrar e eu... Boa, tá vendo? É uma semana de vitória que vai ter. Vamos fazer uma semana bem. Olha aí. Semana de vitória, semana de vida, surpresas extraordinárias. Corante, céus. A gente. Tchau. Bebe aí. Como você não faz nada? Já vem a gente pegar. Agora, vai lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 vídeo, né, todo, pra me poder ganhar, né, visualizações, tá bom? Porque se todo eu assistir, né, todo você assistir o vídeo todo, as visualizações aumentam, me ajudam muito, 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 muito. Então, gratidão desde já por isso, tá bom? Me subvençoe a todos vocês. Amo vocês. Até o próximo vlog.